Bastidores do Goiás movimentado, lateral esquerdo que começou a caminhada com o Verdão titular na Série A do Campeonato Brasileiro, está próximo de anunciar a sua saída do maior do Centro-Oeste. Além disso, no vídeo de hoje, quero falar aqui sobre também o zagueirão Sidney, jogador de 32 anos didática, acabou rescindindo seu vínculo com o time Esmeraldino e foi anunciado no time da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Além disso, sobre o Ignacio Rara, jogador chileno, que chegou no Goiás na temporada passada com bastante moral, mas acabou não tendo tantos jogos, oito partidas, um gol marcado, jogador que ficou ali marcado pelos torcedores por algumas boas partidas, entretanto, deixou o Verdão. No vídeo de hoje, quero trazer aqui tanto a respeito do seu contrato com a equipe da União Espanhola e o que disse o presidente do Goiás sobre uma possível volta do meio campista. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começar, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar os notificações. E um pouquinho mais tarde, o jogo do Verdão, Goiás e Atlético-Paranense, também com ótimas cotações nesse duelo na Serrinha. Teremos outros jogos na Série B, como por exemplo, Guarani e Cruzeiro, Esporte e Londrina, Cristiúma e Vasco. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da sorte. Colbete já corre lá e começa a fazer as suas apostas esportivas na vitória do Verdão. Por falar em Goiás e Atlético-Paranense, caso não dê para você ir na Serrinha, nesse duelo importante dentro de casa, ou até mesmo para você que mora fora do estado de Goiás, te indico a assinar a GIM TV, plano de apenas R$30,00 mensais, onde você pode assistir todos os duelos do Verdão ao vivo e na tela do seu celular, computador e Smart TV. Inclusive, para você que vier aqui do YouTube do Goiás News, 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Inclusive, caso você queira testar, a plataforma disponibiliza 4 horas gratuitamente, só não vale aí na hora do jogo, é claro. Mas assim, você pode assinar a GIM TV, ter 4 horas gratuitas para você testar a plataforma realmente de boa confiança. Vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição, no primeiro comentário fixado. Já vai lá e confere a GIM TV para assistir os jogos do Verdão ao vivo na tela do seu celular. Bora então começar o nosso vídeo de hoje para falar de um jogador que acabou de assinar a sua rescisão com Goiás e já está de clube novo. O zagueirão Sidney, jogador de 32 anos de idade, que foi anunciado ainda nesta última quinta-feira pela equipe do Las Palmas, que irá disputar a segunda divisão do Campeonato Espanhol nessa próxima temporada. Vínculo até o ano de 2023, na metade da temporada, quando encerra o ano por lá no futebol espanhol. Ele que assinou a sua rescisão ainda na última terça-feira, se eu não me engano, já viajou para a Espanha naquele dia seguinte e logo chegando na equipe do Las Palmas, onde ele já jogou lá no futebol espanhol, teve bastante moral tanto no próprio espanhol e na equipe do Deportivo La Colônia e no Real Betis, que foi o seu último time lá na temporada ainda de 2020. Jogador que acabou deixando o país há vários anos, depois de jogar ali no futebol espanhol, também na Turquia e no Benfica, voltou aqui para o Brasil para duas passagens realmente relâmpago. Apenas sete jogos, tanto por Cruzeiro, onde jogou duas vezes no Campeonato Estadual ainda, e pelo maior do Centro-Oeste, cinco jogos, todos eles no Campeonato Brasileiro. Enfim, um jogador que até chegou com uma certa moral, fez algumas partidas boas diante o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro também, mas nos últimos jogos realmente é mais prejudicando do que ajudando o Verdão. Assinou essa sua rescisão, jogador que custava bem caro para o elenco do Goiás, para o padrão atual, aproximadamente R$ 110 mil mensais. Assina agora com o Las Palmas, equipe bem tradicional que estava na primeira divisão espanhola, se eu não me engano, até a temporada de 2019. Acabou caindo, sempre batendo nos playoffs, briga seriamente pelo acesso e com o Sidney que tem uma grande referência, tanto no Deportivo La Colônia, no Espanhol, e no próprio Real Betis, lá no futebol da Espanha. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o zagueirão Sidney, jogador que às vezes a gente acha que o futebol europeu é tão superior ao nosso, um próprio exemplo. Um jogador que não vinha rendendo muito bem aqui na equipe do Goiás, contratado para uma das principais importâncias, um dos principais times da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Quero saber sua opinião sobre o zagueirão Sidney, se vai fazer falta. Bora da sequência aqui no nosso vídeo para falar sobre um assunto que vi muitos de vocês comentando aqui no YouTube, quanto também lá no Instagram, envolvendo o meio campista Ignacio Rara, jogador chileno de 25 anos de idade, que teve uma breve passagem pela equipe do Goiás lá na temporada de 2020. Muitos torcedores comentando sobre essa sua volta, Goiás que vem sofrendo por conta de não ter mais uma referência de camisa 10. O Evo já nem vinha ajudando tanto assim, mas com a sua rescisão, aí sim o Goiás piorando ainda mais, deve buscar pelo menos dois jogadores para essa posição no decorrer do Campeonato Brasileiro. Então o Ignacio Rara que inclusive chegou a responder, um torcedor do Goiás, ainda nesta última semana, falando que seria realmente um prazer, seria bem-vindo ele voltar à equipe esmeraldina. Enfim, já deu essa moral. Atleta que identificou muito com a torcida do Goiás, apesar das suas poucas atuações. Oito jogos lá no ano de 2020 e um gol marcado. Ele que inclusive engatou uma boa sequência, marcou um gol ali contra o Coritiba, dentro do estádio da Serrinha. No total, pelo time esmeraldino, seis jogos no Campeonato Brasileiro com esse gol e também mais duas atuações ainda no Campeonato Goiano. Sua estreia aconteceu diante o Iporá. Vitória dentro de casa por 1x0 lá no estádio Olímpico. Depois disso foi titular contra a equipe da Paracidência. Aquele último jogo, antes da paralisação, lá no ano de 2020, retornou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Atuou nove minutos daquele duelo. Também foi titular contra o Corinthians, derrota na Serrinha por 2x1. Participou de mais nove minutos diante o Sport, fora de casa. E contra o Coritiba, entrou ali nos últimos dez minutos e marcando um gol importante no empate por 3x3 do Verdão. Atuou também mais oito minutos diante o Ceará, 45 minutos contra o Fluminense. E depois disso ficou três partidas consecutivas no banco de reservas. A última delas lá contra o Bahia, no dia 16 de outubro de 2020. E assinou nessa sua rescisão com a equipe do Goiás. O Verdão que tinha vários estrangeiros dentro daquele elenco. Posso citar que, além do Rara, tivemos ali, por exemplo, o Quevedo, né? Jogador também peruano que não deu muito certo. Rapidamente chegou o Salazar, volante colombiano. E se eu não me engano ainda falta mais um, o Ariel Cabral, né? Foi o único que chegou já naquela reta final e acabou dando certo. Então, o Goiás meio que o Queco também saiu nesse mesmo período. Assim que virou o ano, né? O Goiás já não contava praticamente com quase nenhum estrangeiro dentro do seu elenco. Mas o Rara teve essa certa identificação. Ele que chegou com muita moral após fazer uma boa segunda divisão pela equipe do Cobreloa. Lá no futebol chileno. Em 2019 foram 26 partidas, 11 gols marcados e 7 assistências. O Goiás, inclusive, em 2020 acabou vencendo a concorrência do Botafogo para fechar com um jogador que, inclusive, já tinha passagens na seleção de base da equipe do Chile. Em 2020 voltou para o seu país para defender o Colo Colo. Ele que só estava emprestado ao Goiás. Foram 8 partidas, 1 gol marcado e 3 assistências. Em 2021, 18 jogos, 2 gols e também mais uma assistência. Foi campeão do torneio Apertura lá no Chile. Agora, nesse ano de 2022, foi repassado a União Espanhola, onde até aqui soma 10 partidas. Nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Seu contrato com a União Espanhola vai até dezembro de 2023. Então, muitos torcedores comentando sobre essa ideia. Até mesmo fui checar com o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro. Ele deixou claro que não gosta de falar muito sobre jogadores. Mas também avisou que o Goiás hoje não tem interesse nenhum em contratar jogadores que estiveram aqui no Verdão, lá na temporada de 2020. Então, já dando um basta tanto nessas especulações, muito por parte dos torcedores, querendo ir de volta. Principalmente o Rara, que deixou essa boa impressão, mas acabou não tendo muitas oportunidades no elenco ao viver. O jogo também que vinha sendo especulado era o Daniel Bessa. Enfim, o Rara que hoje tem 25 anos de idade, nos últimos jogos pela equipe da União Espanhola. Sua última atuação aconteceu agora no dia 2 de julho. Um jogador que vem sendo mais reserva do que titular lá no Chile. Quero saber sua opinião aqui embaixo também, nos comentários, sobre o Ignacio Rara. Jogador que teve essa breve passagem no Verdão, até que chegou a atuar em algumas partidas bem. Acho que se tivesse um pouquinho mais de tempo para adaptação, aquela paralisação no futebol também foi muito ruim. Acho que poderia dar certo, né? Mas esse seu contrato bem longo com a equipe da União Espanhola, juntamente no empréstimo com o Colo Colo, até dezembro de 2023. E como confirmou o Paulo Rogério Pinheiro, o Goiás hoje não tem interesse de buscar atletas do passado, né? Muito menos deste ano de 2020. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, bora falar também sobre um jogador que estará de saída do Goiás. E como confirmou aí o André Isaac, da PUC-TV, o lateral esquerdo Hugo, de 24 anos de idade, deve assinar a sua rescisão de contrato com o Verdão ainda nessas próximas horas. Jogador que, nessa temporada de 2022, entrou em campo em apenas oito vezes. Até começou a temporada com certa moral, mas lesona muito, né? Sua última atuação aconteceu, inclusive, contra o Havaí, lá na ressacada. Teve ali uma entorce no joelho, até mesmo ficou em uma suspeita de uma provável cirurgia dele voltar só lá no ano que vem. Mas como havia confirmado com vocês na semana passada, o jogador já estaria à disposição para o técnico Jair Ventura. O Goiás que hoje, para a posição de lateral esquerdo, de ofício, conta com o Juan Tavares e também o experiente Danilo Barcelos. E o Dada Belmonte que vira e mexe, quebra esse galho por ali. Para o segundo semestre, a partir do dia 18 de julho, o Goiás poderá contar com o lateral esquerdo sábio, que virá de empréstimo da equipe do Rio Ave de Portugal. Então já tendo praticamente três jogadores para essa posição, o Hugo seria o quarto. E como confirmou aí o André Isaac, tem propostas de equipes do futebol brasileiro. A tendência é que o Goiás libera o jogador gratuitamente, até mesmo para não ter que pagar, né? Continuar tendo suas despesas com o seu salário até dezembro de 2022, que é quando se encerra o seu vínculo aqui em Goiânia. Até gosto do Hugo, acho que é um jogador que quando esteve na sua melhor forma física, conseguiu ajudar o Goiás. Apesar de não ser assim um brilhante jogador, acho que consegue quebrar o galho. E até nesse esquema aí com três zagueiros do Jair Ventura, poderia ter dado um pouquinho mais certo. Se não fosse essa sua lesão, como eu disse lá contra o Havaí, entrou já nos últimos minutos e conseguiu se machucar lá no dia 25 de abril. Ele que começou o Campeonato Brasileiro sendo titular, jogou os 90 minutos contra a equipe do Curitiba. Também foi titular contra o Palmeiras, inclusive jogou bem naquele duelo, né? Depois que o Jair Ventura chegou no Verdão, só essas três participações. Ficou também no banco de reservas contra a equipe do Red Bull Bragantino na Copa do Brasil. No ano passado, na Série B, ele que chegou do CRB vindo bastante queimado lá do futebol alagoano e até que conseguiu se surpreender, né? Na Série B foram 25 jogos, dois gols marcados contra Botafogo e CSA e uma assistência. Mas o jogador sempre machuca muito, né? O Hugo realmente joga ali cinco, seis jogos e já arruma uma contusão para ficar duas semanas fora. Realmente hoje para o elenco do Goiás, que conta com várias opções dentro do seu elenco, não pode gastar dinheiro à toa. Tem que priorizar as contratações e principalmente com essa sequência maluca de jogos nesse calendário de 2022 com a Copa do Mundo no final do ano. É complicado ter tantos jogadores que se lesionam com a certa frequência. O Hugo, um deles, né? Finaliza essa sua passagem com o Goiás. Com razoavelmente o dever cumprido ajudou demais na última Série B. Mas infelizmente, né? Seus problemas de lesões impediram a maior sequência no Verdão. Jogador que tem 24 anos de idade. A tendência é que assine com alguma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o lateral esquerdo do Hugo, né? Você acha que é uma boa decisão da diretoria esmeraldiana de suspender esse seu vínculo? Ficar livre, pelo menos, dessa sua parte salarial. Enfim, e buscar, né? Priorizar outras reforços para outras posições nessa Série A. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever em nosso canal. Ajudar a gente a chegar nessa marca de 5.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás. Além disso, confira o link da Sorte Globete, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, assim como o da GIM TV, para poder assistir o Goiás e Atlético Paranaense ao vivo na tela do seu celular. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!